O aeroporto de La Palma volta a funcionar, novos abalos registrados durante a noite, abertura de novas fontes de lava e reconstrução da cidade. Olá pessoal, eu sou a KelTube e vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. O aeroporto de La Palma voltou a funcionar depois das obras de limpeza realizadas ao longo do sábado, dia 27, para retirar o acúmulo de cinzas vulcânicas que se depositaram na pista e na plataforma. Conforme relatado pela AENA, as chuvas que caíram nas últimas horas na cidade complicaram essas tarefas de limpeza. Por isso, os trabalhos foram intensificados para poder retomar o funcionamento do aeroporto o mais rápido possível. No entanto, a AENA aconselhou os passageiros a verificarem com a companhia aérea se pretendem voar, pois há empresas que mantêm os voos programados paralisados. A Rede de Vigilância Vulcânica de Monitoramento 24 Horas do Instituto Geográfico Nacional, IGN, identificou 53 terremotos durante a noite na área afetada pela reativação vulcânica na ilha de La Palma. Três deles foi sentido por toda a população. Outro fato importante que ocorreu nesse domingo foram as diferentes fontes de emissão de lava e cinzas, que se abriram nas últimas horas em um dos flancos e na área posterior do Cone do Vulcão, em Cumbre Vieira. De acordo com o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias, uma nova boca foi registrada por onde saem abundantes materiais piroclásticos e lava que alimentam o novo tubo. Também é possível ver outros pontos de emissão de lava e um deles por onde sai abundante cinza. A lava avança cerca de 6 metros por minuto e a direção do fluxo é leste-oeste, apontando para o polígono que já destruiu fluxos de lava anteriores. Os cientistas que acompanham a erupção do vulcão em La Palma também confirmaram a abertura de vários centros emissores na manhã de domingo, no setor nordeste do Cone, com emissão de lava na direção noroeste, cujas frentes avançam por lugares sem muitas construções, antes da área de Takande. Para encerrar nossa atualização, um grupo de arquitetos e pessoas afetadas pelo vulcão querem reconstruir a cidade de Todoke, a 4 quilômetros mais ao sul, em 40 hectares. O nome do projeto será Cumbre Nueva. Seria composto por um posto de saúde, escolas, uma igreja e mais de 500 casas unifamiliares, entre 100 e 150 metros quadrados, em um piso, com terreno e jardim. Uma solução de curto prazo para oferecer moradia aos atingidos e com financiamento, para tentar manter os vizinhos juntos para começar uma nova vida o mais rápido possível. Pessoal, eu gostaria de corrigir um equívoco feito em outro vídeo, onde eu falei que o avanço do novo delta na ilha de La Palma foi de 300 quilômetros, porém, na verdade, são mais de 300 metros da costa. Desculpem essa falha, são tantas informações que, às vezes, eu faço um pouco de confusão. Vamos continuar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieira. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho